Glória a Deus! Bom dia, bom dia, bom dia com Deus pra você. Que a paz de Cristo esteja no teu coração e que o Senhor te abençoe e te guarde. Eu quero ser um profeta de Deus na tua vida nesse instante. Fique comigo até o final deste vídeo, porque Deus pode agir na sua vida. Você não está neste vídeo por um acaso. Há algo de Deus aqui para você. Se ainda não me conhece, eu sou o pastor Cristiano Leal. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perca tempo não. Abaixo deste vídeo tem um botão inscreva-se. Clique aí, clique no sininho. Eu tenho algo de Deus todos os dias e você pode fazer parte deste canal. Você pode fazer parte desta corrente de oração. Prepare o teu coração agora, porque nós vamos falar com Deus. E logo após esta oração, eu quero te entregar uma palavra. Vamos ao nosso momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero orar nesse instante por esta mulher que ora comigo, por este homem que ora comigo, por esta pessoa que quem sabe se encontra angustiada, esta pessoa que quem sabe se encontra sem esperança, esta pessoa que quem sabe se encontra desesperada, ó Pai. Neste instante, ó Deus, nesta semana, muitas coisas da parte do Senhor podem acontecer nesta vida. Ó Deus Todo-Poderoso, Deus, dá ordem aos teus anjos para estar jogando por terra todo o mal, para estar cortando correntes e laços malignos. Vai destruindo todo o principado e potestade, toda a obra das trevas contra esta mulher, contra este homem, contra este jovem, contra esta jovem que caia por terra. Deus, eu oro agora em nome de Jesus, repreendendo o espírito da depressão, repreendendo o espírito da ansiedade, repreendendo os transtornos psicológicos e emocionais. Deus, Senhor, dá ordem aos teus anjos, pois na tua palavra está escrito, ó Deus, que o Senhor dá ordem aos teus anjos a nosso respeito. Meu Deus, tem pessoas aqui que estão orando comigo, mas não estão orando por si mesmo, estão orando por outras pessoas, intercedendo neste momento de oração. Então, visita, meu Deus, visita esta pessoa pela qual esta irmã, este irmão está orando aqui comigo. visita pai, visita mãe, visita filho, visita ente querido, visita amigos e familiares. Ó Deus Todo-Poderoso, vai abrindo as portas onde não tem parede. Meu Deus, vai à nossa frente. Vai, Senhor, jogando por terra todo espírito de atraso, de miséria. Meu Deus, tudo aquilo que está dando errado, que o Senhor esteja entrando com a ação poderosa do Senhor. Meu Deus, eu quero declarar alegria, quero declarar refrigério, quero declarar o poder do Senhor para com esta casa, para com esta vida, para com este irmão, esta irmã que ora comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu quero profetizar que esta semana o Senhor estará atuando e agindo poderosamente em nossa vida, agindo poderosamente em nosso favor, nos abençoando, Senhor. Senhor Deus, abençoa, meu Pai, toma o nosso coração cativo, toma a nossa mente cativa, nos direciona, Espírito Santo, Deus ser conosco cada dia desta semana. Abençoa a vida deste irmão que ora comigo, abençoa a vida desta irmã que ora comigo, pelo poder do nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deixa eu te entregar uma palavra de Deus aqui agora. Salmos 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Meu amado irmão e minha amada irmã, nós precisamos entregar com total confiança ao Senhor o nosso caminho, a nossa direção, os nossos planos e projetos. Confie no Senhor, a despeito de todas as lutas, de todas as adversidades que você, porventura, esteja enfrentando. Confie plenamente em Deus. Eu quero que você receba esta palavra no teu coração. Se ainda não me conhece, eu sou o pastor Cristiano Leal. E eu quero que você, que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo e compartilhe este vídeo no status do seu WhatsApp, do seu Instagram. Envie esta oração para o máximo de pessoas que você puder. Não perca a oração de amanhã. Amanhã eu tenho a nova palavra de Deus para a tua vida. e peça seus amigos e familiares para vir fazer parte desta corrente de oração. Faça isso, Deus vai te abençoar. Quer apoiar este canal? Quer ser um apoiador missionário deste canal? Faça isso. E também você pode apoiar sendo um membro deste canal ou então clicando aqui embaixo no Valeu Demais. Vou ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até a próxima.